Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A minha campanha foi uma campanha com a minha família, né? E esses garotos e o meu marido foram as pessoas que mais me incentivaram. Foi realmente essa vitória parcial, eu digo. Porque eu gostaria muito que o executivo também fosse renovado. Então, eu trabalhei pela renovação. Então, eu tô assim, muito agradecida pelos meus votos. Eu acho que tu, Léo, principalmente tu que já vive na nossa cidade, 28 anos de município, não é 3, 4 anos, né? Então, a gente já foi funcionária, a gente é funcionária pública desde 89. E eu passei por muitas fases boas na prefeitura. Eu fui muito valorizada por todos os prefeitos de todos os partidos. Eu acho que isso é um legado que eu tenho, a Rosane, que veste a camisa do município. E eu visto a minha camisa. A tua linha de trabalho, a tua lisura é a prova desse reconhecimento. Quais são os planos na Câmara? Quais os encaminhamentos, tu que tem essa experiência, que pode emprestar uma qualidade para a Câmara? Bem, eu acredito assim, ó. Pelo conhecimento e pelo trabalho direto aí com o governo do PDT há 12 anos, que eu estou trabalhando junto ao Fundo de Previdência, eu acredito que vai ser um importante papel, uma importante fase da nossa vida, porque nós vamos ter que conhecer um pouco como é que é legislar lá do outro lado dos bastidores, né? Então, isso não é uma experiência muito fácil. Eu vou ter que fazer realmente muito conhecimento do sistema e do trajeto, da trajetória toda do poder legislativo. Mas eu estou confiante, eu acho que capacidade eu tenho. E esforço eu não vou medir. Então, eu prometo assim, para a minha comunidade, que o meu trabalho sempre foi o que eu plantei na minha campanha. Eu prometo trabalhar e renovar. É isso que eu quero.